Não é que não é assim Esta história Eu tento ir no caminho a calir Esta história Não é que nem eu curtir Não é que não é assim Não é inventado, não é tentado Como eu posso parar E agora que Eu tento ir no caminho a calir 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 E esta hora já É tão ser É que te digo nisso